Já te aguardo, como você se sente perdendo um irmão? Você dá pra saber? Perdendo um irmão? Da sua família? Eu, na verdade, não tenho um irmão. É triste. Você não tem um irmão porque você não sente o que eu estou sentindo. Na verdade, eu não tenho um irmão porque é um... Ok, Jet Jaguar. Você já ouviu falar que tem um certo mútuo macho atacando Ilha de Mara? Peraí, eu nem disse pra você. Você me deixou no vácuo. Então, eu fico aqui. Ok. É o seguinte, Jet Jaguar. Você tem que deter também a mútuo fêmea que ouviu falar que está em um lugar. Então, vá! Na padaria? Não vai na padaria! Você vai ter que ir na Ilha de Mara! É bom. Mútuo macho! É uma espécie que não conhecemos direito. Olha a cara dele. Chamamos ele de ataque noturno. Mega Godzilla chegou, finalmente! Porque olha o estrago dele que ele está fazendo agora. Ô, Jet Jaguar! O Jet Jaguar! Eu vou comprar na padaria. Manteiga, queijo, salame. Oi! Você sabe não ver a padaria? Ai, ai! Peraí, ele está dizendo alguma coisa pra você. Você quer qual? Eu acho que ele disse que sabe onde é a padaria. E ele disse que é na direita. Oi! Ô, Jet Jaguar, você esqueceu do que você quer porque você veio aqui? Pra ir na padaria comprar pão, queijo, salame, pão... Não! Você tem que matar essa ameaça! Mas ele disse que a padaria é lá. Mas ele é uma ameaça. Mas ele não fez nada pra mim. Ele te atacou. Puxou um pouco. Para de esquentar. Ele disse que vai roubar seu pão agora. Não foi, não. Porque eu vou comprar um pão fresquinho. E aí eu também compro outro pão pra mim. E ele vai ficar com chaleiro. E não vai ficar com chaleiro. Ai, ai! Mas ele vai pegar pão primeiro. Porque eu já ouvi falar que o pão está esgotado. Só tem mais um. E ele está indo na sua frente. Me devolve. Me devolve um pão fresco. Eu achei. Não estou mais vendo ele. Ele pegou o pão. Agora ele está em cima do vulcão esfregando a vitória dele na tua cara. Então eu vou esfregar um pão na cara dele. Ah, não, não, não. Ele está rindo da tua cara. Agora ele está rindo da tua cara. Não, não, não. Ele roubou o último pão de todas as padarias. Eu vou criação. O problema é que ele roubou a massa de pão. Não, mas... Bom afeito de trigo. Mas ele roubou todo o trigo. Não, não. Não, não. É isso que nem recebeu. Oh, peraí, gente. Aguai. Só uma coisa. Você é um robô. Você não tem pão. Você não gosta de pão. Eu gosto de pão. Eu não gosto de pão. É, o problema é que você é um robô que não... Que não tem uma vida totalmente personalizada. Mas eu tô cansada de comer gasolina. Mas você é... Eu não gosto que você bebe quadrado. Como? Você vai beber gasolina até o final do dia. Não vou, não. Eu nunca vou tomar pão doente. Mas ele roubou todo o pão do mundo. Mas então eu vou pegar o pão. Você vai roubar o pão de todo mundo? Ou você vai devolver os pães? Eu vou pegar o pão de todo mundo. Porque eu sou um cara de empívio. Sério? Porque você tá deixando ele matar milhares de gente. Mas eu tô acertado. Mas ele fica voando. E agora ele vai matar milhares de gente mesmo. Ah, não vai não. Chega em mim, não. Oh, peraí. Deixa eu ver o que ele vai falar agora. Ele acabou de dizer que... Que ele só tá... Antes fazendo de bobo. Mas quem vai se fazer de bobo aqui... É isso. Na verdade, ele não tá se fazendo de bobo. Ele tá se fazendo de bobo por uma causa. Porque exatamente... Ele tá deixando você mesmo destruir todos os prédios. Então, sim, você é o bobo. Então, o que é o... Quem pega o pão pra você? Vocês estão ouvindo? É, ele pede pão pra mim. E eu? Eu sou o empregado dele. Ele é engraçado. Você vai matar ele daqui a pouco. Eu quero o meu pão. Na verdade, ele deu pra outra pessoa esse pão. Então, pra você matar ele... Depois que você matar ele, eu acho que a pessoa vai vir pra... E morrer. Aí, minha. É... Gente, agora... Eu quero o meu pão. Eu... Eu, gente, agora... Só uma coisa. Sabe... Tá vendo esse mútuo aqui? Mas eu quero desculpa, tá? Depois você me liga. Tá bom? Sabe esse mútuo que tá atrás de você? Ele que roubou todo o pão. Olha... Eu preciso saber se esse pão tá custando. Porque eu tenho... Porque o meu é o pão. Já... Ele... Gente, agora... Oi? É... Você tá vendo a bolsa que ela tá aqui na barriga? Peraí. Mas você tem um pão pra mim? Porque eu tô muito cansado de... Na verdade, ela roubou todos... Ela que está com todos os pãos. E ele programou tudo isso pra eu matar. E eu preciso de um pão. Na verdade, você não tá ganhando nenhum pão com isso. Foi outra padaria, tá? Você me lhe comigo. Mas não... Mas... Mas todas as padarias... Não é... Todas as padarias foram... Não foram sem nenhum pão. Oi, você tem um pão? Quer dizer... Você tem alguma coisa que pode servir pra você? Por que você não pergunta... Para... É... Para o mútuo que tá atrás de você? Você pode parar de... Desculpa, peraí. Peraí, só deixa eu dar mais uma molhadinha. Quem é você? Você fala árabe? Ela disse que não. E por que você não pergunta pra ela se ela tem pão? Se ela tem pão? Ela disse que sim. Então me dá. Ela disse que não. Ela tá fugindo com os pães. Ela tá fugindo com todos os pães. Não vai ficar assim. Ela tá fugindo. Toma cuidado, gente. Agora, eu ouvi falar que ela tem um pulso eletromagnético. Que, pelo que eu sei, o pulso eletromagnético deixa você parado. Por um! Isso, perfeito. Parabéns. Parabéns. É, pelo jeito, você nunca vai recuperar seus pães. Eu puxo. Então, quem paga a pãe? Oi, gente, agora? Oi. Agora você que tá... Agora você antes disse que ia pegar os pães dela. E agora você... Mas ela vai soltar seu pulso? Não, ela não vai soltar, tenho certeza. Você foi atingido. Depois eu vou pegar você. Mas você foi atingido pelo pulso, Jett, agora. Não, mas agora você me ficou aqui. Como assim? É, você disse que ela não ia soltar. Clare de mel. Olha o mistério que eu tô agora. Preciso me guardar. É, pelo jeito, você... É, pelo jeito, você... Preciso me guardar a metade do pulso. Pra recarregar. Porcaria. É, mas tirada dela, Taduel. Vamos deixar. Vamos deixar. Vamos deixar o chão. Ah! Prazer. É, e esse foi... Você tem que derrotar ela agora. Vai, doou. Ixi. Jett, agora, conseguiu recuperar a glória e os seus pães. Muito... Ah, Jett, agora, ninguém te ouviu, então é melhor não falarmos isso assim. Jett, agora, conseguiu. Parabéns, Jett, agora. Agora, descanse. Espera aí. Está bom? Está bom? Está bom? Está bom? É, é, é... É, é... Obrigado.